Olá, galera do YouTube! Hoje eu vim compartilhar com vocês os acabados do mês de abril do Baby Miguel Luca. Vamos lá? Bem, gente, vamos começar pelas travas, né? Ó, como sempre, né, o Miguelzinho participando do vídeo, né? Porque faz parte, né? Fazer o quê, né? Bem, gente, ó, de fraldas, ele usou esse pacotão com 80 unidades tamanho M da Hipopó Baby. Usou esse outro pacote, também da Hipopó tamanho M, com 50 unidades. E acabou também, ó, esse aqui pequenininho da Lupe, com 20 unidades tamanho M, né? Sete. Agora de toalhinhas, né? Finalizou esse aqui da Baby Pop, com 100 unidades. Este outro aqui da Baby Whips, com 48 toalhinhas, né? E mais um da Baby Whips, com 48 toalhinhas, né? De pomada, essa aqui, ó, da Baby Mad, esse tubinho aqui. Bem, gente, é só isso de acabados, né? Esse mês já abriu, né? Espero que tenham gostado. Quem gostou, curte. Inscreve no canal, quem ainda não é inscrito. Até os próximos vídeos. Beijos. Miguelzinho, vamos dar tchau por nossos amigos e amigas do YouTube. Tchau! 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 Tchau!